Que rotas vestes te cobrem Por que tem descalços pés? Por que suspiras? Por que choras? Disse bom velho quem és? Quem sou a pátria que o diga? Por que estou pobre e humilhado? Que importa que boa ou má Seja a sorte de um soldado? Que importa que na velhice Mendigue o soldado o pão? Que importa que na velhice Mendigue o soldado o pão? Que descarnado de fome Estenda pedinte a mão As honras cá deste mundo Parecem ser só dos vins A dever de todo homem Defender a seu país Choro porque já estou velho Ouço da pátria o chamado E como velho não posso Acudir da tuba ou brado Choro porque sem ter forças Ouço da guerra o clamor Que solta por toda parte O brasileiro tambor Choro sim por esse tempo Que na guerra combati Pois já não posso ser útil Nessa terra em que nasci Veterano fiz campanhas Era então moço valente Tenho aqui as cicatrizes São quatro todas na frente Setenta anos de idade Que posso agora fazer Desejos de um pobre velho Já não sou pra combater Mas lá está o nosso Osório Esse soldado valente Para pisar a soberba Daquele Lopes insolente Lá está Tamandaré O bravo do Pai Sandu Não desmentes Nunca os brilhos do General Labatu Se no solto e passando Já caiu o povo ousado Deixando após sua queda O meu Pai celebrado Cairá para a glória Nossa A gente viu de Lopes Esse sicário Esse sicário que ostenta Sobre os roubos altivez Que importa Que importa Pois que me arraste Pobre velho Sempre assim Se a causa do meu cruzeiro Há de ter Há de ter Sempre bom fim 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 Fim